Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou continuar nossa série de desenhos pra iniciante, lembrando que esse vídeo aqui faz parte dessa playlist, tá? Que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, aonde tem vários desenhos muito simples pra você que está começando agora no desenho, começar a desenhar aí, beleza? Lembrando pessoal, se você gostar do conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, tá? Que seu like é muito importante. Então deixa o likezinho no começo aí, que me ajuda bastante. Vamos usar aqui um lápis HB2 da Maped, tá? E uma canetinha Nankin aqui da Unipin.08 pra fazer a parte da arte final. Lembrando que caso você não tenha a canetinha Nankin, você pode usar uma caneta esferográfica de cor preta que também vai servir. E o lápis pode ser qualquer lápis que tiver aí na sua casa, certo? Vamos lá então, primeiro passo aqui pessoal, vamos fazer um círculo bem grande, tá? O desenho ele é bem simples mesmo, então a gente faz o círculo aqui. Eu não sei qual é o nome desse personagem aqui, se alguém souber, tá? Comente aqui embaixo, por favor, né? Que eu realmente não conheço o personagem, tá? Círculo inicial aqui então, eu vou fazer nessa base do lado aqui também, mais um outro círculo, tá? Pra base da mão dele, né? Ele tá fazendo aquela posição do Debb, né? Aqui, círculo. Nesse lado de cá a gente faz um outro círculo nessa mesma inclinação. Então eu vou colocar uma linha pra ficar mais fácil, ó. E eu vou marcar um outro círculo aqui também. Beleza? Feito isso, então temos os dois círculos ali da base das mãos, tá? Na parte dos pés aqui embaixo eu vou colocar duas pequenas curvas assim, é bem simplificada mesmo, tá? A gente pode até colocar um círculo se quiser pra ficar mais fácil, é de iniciar esse desenho. E nesse lado de cá também, fazer mais um círculo aqui também. Beleza? Depois a partir de dentro aqui a gente apaga, certo? Na base do rosto dele eu vou colocar uma linha nessa inclinação aqui, ó. Nesse canto aqui mais ou menos, pra definir a base do meio do rosto, tá? Já vou marcar uma linha aqui, ó. Nessa base de cima e nessa base de baixo aqui pra definir aonde vai ficar a região dos detalhes do rosto. Por exemplo, nariz, boca, né? E olhos, tá? Quer dizer, que nem tem nariz esse personagem, só boca e olhos mesmo, tá? Vou fazer nesse lado de cá, nesse cantinho aqui primeiro, o círculo do olho, certo? Já vou passar o lápis preto aqui pra deixar de marcar essa região que é bem escura, ok? Temos o primeiro olho. Nesse lado de cá o olho dele não mostra porque ele tá com a mão na frente desse olho, tá? Nessa base de baixo aqui da região do olho eu vou colocar uma linha aqui, mais ou menos assim. E vou colocar uma outra linha inclinada também aqui embaixo, ó. Pra fazer essa base da região da boca. Logo depois disso eu vou deixar um pouquinho mais grosso. Então eu vou colocar uma segunda linha embaixo, praticamente imitando a linha de cima, ó. E aqui a gente só vai unir essas duas partes, ó. Beleza? Vai ser todinho escuro também, como a gente fez na base ali da região do olho. Vou passar o lápis aqui pra ficar mais visível pra vocês aí. Feito isso então, nessa base de cima aqui eu vou colocar a base da sobrancelha. Bem simplificada também, ó. Ela é um pouquinho maior do que o olho, tá? A gente faz uma pequena curva aqui em cima. Curvou aqui nesse lado de cá também. A gente fecha uma linha em cima novamente, ó. Passa o lapisinho de novo. E beleza. Nessa parte da mão aqui, a gente vai deixar ela não tão arredondada assim, tá? A gente vai fazer um pouquinho mais encurvada aqui nesse lado de cá, ó. Que é pra tampar essa base da região do olho. Leva essa linha mais inclinada, tá? Pra chegarmos aqui assim, mais ou menos, ó. Beleza? Eu vou fazer essa linha já fechando aqui embaixo, ó. Aqui temos a base da região da mão. Esse restante aqui a gente pode estar apagando, tá? Não tem problema. Pra fazer a base aqui da outra mão é o mesmo esquema. A gente vai deixar essa base aqui um pouquinho menos arredondada, tá? Colocar essa linha já mais pra cima aqui também, ó. Nessa base de carro fazer essa mesma inclinação que a gente fez nesse lado aqui também. Marcar a região da... Como se fosse um dedo mesmo, né? Porque é uma mão inteira, né? Sem dedos, na verdade. Beleza? Feito isso, então, temos as duas mãos prontas, né? Vou fazer a base agora da região da cabeça, tá? Essa parte de cá, ó. Acompanhando o círculo que a gente fez de início, eu vou deixá-la um pouquinho mais alta nesse lado de cá. Que seria a base da frente aqui do rosto, tá? Da cabeça dele, né? Levo a linha aqui pra cima. Beleza? A nota é que a gente vai encurvar essa base pro lado de cá, ó. Lembrando, se tiver dificuldade, você pode sempre pausando o vídeo, tá? Não esquece disso, ó. Encurvamos a linha aqui também. A gente vai fazer essa linha chegar nesse canto aqui, ó. Quase na base mesmo do círculo inicial. Essa linha aqui vai descer nesse canto. Passando aqui por baixo, ó. A gente vai arredondar essa basezinha do canto aqui. Vou fazer esse encaixe até mais ou menos aqui embaixo, ó. Vai cortar a base dos pés, tá? Essa parte de cá fica um pouco mais reta mesmo, né? A gente leva até aqui. E essa parte de cá, a gente vai fazer já uma pequena inclinação aqui pra finalizar com essa base do outro canto aqui, ó. Pra assim formar a base do rosto dele. Certinho? Feito isso, então, a borrachinha vai entrar em ação. A gente já apaga essa base do círculo que a gente fez aqui da região dos pés. Que a gente vai usar somente a base da região de baixo ali, né? Ok? Já vou colocar aqui também a partezinha, ó. Deixando um pouquinho mais reta, né? Fazer assim, ó. Fazer aqui. Fazer a base dos pés. Não é mais circular, como a gente tinha feito no início, né? Nesse lado de cá também é a mesma coisa. Tá deixado a mesma altura, tá? Caso não consiga também não tem problema, tá, pessoal? Talvez vai ser o seu primeiro desenho que você tá fazendo também na sua casa. Então não tem problema você errar um pouquinho, né? Isso não tem problema. Feito isso, então, já temos o desenho praticamente pronto, tá? O que eu vou fazer agora? Vou usar aqui a canetinha Nankin. Pra fazer todo o contorno desse desenho. Ah, não. Falou um detalhezinho que eu não coloquei aqui. A parte da sobrancelha, né? Nesse lado de cá eu coloquei o olho e a sobrancelha e aqui não. Nessa parte de cá a sobrancelha é mais inclinada, tá? Então ela vem um pouquinho mais acima aqui, ó. É o mesmo tamanho, só tem um pouquinho mais de inclinação. Então a gente vai deixar ela um pouquinho mais acima. Mais ou menos assim. Passamos o lapisinho preto também pra finalizar aí esse nosso desenho. Então eu vou usar agora a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho, né? E assim que eu finalizar o contorno eu já me despeço de vocês. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos assim como esse, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Seu like, ele é muito importante, né? Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Você pode também comentar aqui embaixo qual é o próximo desenho que você quer que eu faça aqui no canal. Então comente bastante aqui embaixo, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!